Quando a Globo fala na propaganda que o Big Brody é a casa mais vigiada do Brasil, é que eles não conhecem aqui a vila da Cadela Moiada. Ah, aqui que é vigiado. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Não é nem porque as turmas é fofoqueira. É que noi que é pobre é curioso por bosta. A raça curiosa é o tal do pobre. Você vê rico querendo saber da vida dos outros? Não vê, é o pobre que quer saber. E as turmas, em vez de ajudar, estrova. Porque as turmas tem a mania de ponhar as coisas na internet fartando informação. Isso aí não pode. Tem que acabar com isso aí. As pessoas estão com a mania de ponhar luto e não fala mais nada. Põe lá, luto. E aí noi tem que olhar 70 comentários pra descobrir quem que é o defunto. Ah, tenha certa paciência. Vai ponhar luto, põe o nome de quem morreu. E se não for pedir demais, põe a causa da morte também. Porque senão a turma vai lá e vai ficar procurando. Outra coisa que é de descolar o rego da bunda. Eles põem uma fotografia, tiram um retrato tomando sorro. E escreve assim, tô internado. Mas tá internado por quê, meu filho? Em qual hospital você tá internado? Pode visitar? Quer que faça oração? Tá nas últimas? Não tá? Explica pra nós. O outro também que as turmas adoram ponhar. Tô com raiva. Mas é com raiva de quem, meu filho? Por quê que cê tá com raiva? Conta direito pra nós, né? Quer saber. Nós quer compartilhar dessa raiva com cê. Se for o caso, nós tivemos com raiva da pessoa também. Os mais novos, as turmas mais novas, a molecadinha. Eles têm mania de ponhar assim na internet. Tristeza me define. Mas tristeza do que será tão novo desse jeito? Morreu o bichinho virtual? Mijou na cama na casa do amigo? Acabou o Nescau? O que que foi? Encheu o copo de leite? Na hora que foi ver, não tinha Nescau mais? É cada uma que parece duas. E tem as mulheres. As mulheres, as quais escreviam sim. Magoada com algumas pessoas. Mas nós quer saber quem. O que que fizeram por cê. O que será que essas mardiçoadas dessas pessoas prontou com cê. Não deixa no escuro não, minha filha. Conta pra nós, né? Nós tamo aí. Agora tem uma também que é boa. Hoje eu mato um. Tem gente que põe isso na internet. Mas vai matar quem? Vai matar por quê? Quer ajuda? Quer ajuda? Porque dependendo de onde for a matança, se precisar de testemunha, nós vai. Mas tem que avisar nós pra nós sair mais cedo do serviço. Esse negócio de ficar contando as coisas, a prestação na internet, é ruim demais da conta. Quer contar as coisas? Quer fazer drama? E explica em detalhes. Não é que é os detalhes. Não é que é saber. Não é que é os detalhes. Hoje nós tá com o espírito da Sônia Abrão. Porque senão mata nós que é pobre de curiosidade. Nós não gosta de ficar curioso, filho. Nós não aguenta. Ainda mais se for mulher. Mulher curiosa é mais perigoso que chão de shopping quando dá moiado. Hoje eu mato um, mas vai matar quem, filho? Avisa nós, né? Leva o Revolve. Hoje eu mato um, mas vai matar quem? Vai matar quem? Que dia que vai ser essa matança aí? Que nós quer ver? É sangue espirrando. Hoje eu mato um. Larga mal de matar só um. Já mata dois pra aproveitar o Revolve. Hoje eu mato um, mas vai matar quem?